Então, essa aqui é a piscina que tem aqui, quer dizer, na verdade a gente deu uma fugidinha pra ficar nessa piscina só pra gente Porque aqui não vai dar pra ver, mas tipo ali estão as pessoas E esse vai ser o nosso banho de hoje Tá meio frio, vai ficar escuro Ninguém tá acompanhando essa merda aqui, só a gente E se você vier aqui algum dia, vale a pena dar uma fugidinha aqui pra esse local E tchau, e tudo dói, tudo Todas as partes do povo Só essa, é isso